Galerinha, beleza? Marcos na área, voltando aqui com Super Luxe Tale, jogo show de bola da nossa raposinha favorita, hein? Bem, voltando aqui, no último vídeo terminamos aí os Garotos Molhados do Pântano, né? E vamos aqui seguir com o jogo, mas só depois da vinheta. Voltando aqui com o Luke, vamos lá, Luke com seus óculos escuros, no estilo, no estilo impressionante, show de bola, Luke. Aqui, precisa de bola estranha? Não estou conseguindo ver. Ae, garoto, 27. Dá, né? Já dá. Vamos lá. X. Peste, desculpa, porque eu estou com a boca seca. Eu bebi água, mas continua seca. Mas vamos lá. Olha a Tess ali, hein? Já está querendo aprontar para mim. Quando esta menina aparece, alguma coisa acontece. Você gosta de vegetais, Luke? Porque eu vou fazer picadinho de você. Olha, me ameaçou. Lascou-se, o que é esse? O que é isso, rapaz? Como que eu faço aqui? Ih! Sinistro! Como que eu faço? Foi, foi, foi. Ae! Ih, você não me derrubou não, hein? Eita! Ai, 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 ai! 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 Ai, 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 ai Ai, eu morri! Ai, 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 ai Tivemos! Ah, tá, já lembrei Já lembrei Ai ai tomei boa ai essa beirinha chata, ai tomei de novo, quem merece em, pera ai 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 eita violencia vamo lá hum gente como é que eu saio, não sei eu não sei sair daqui aqui é por baixo, ai 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 boa 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 foi foi acabou? ainda não hein ai não tem essa essas abelinha boa boa ai ai eita eita ai ai e agora em, pera ai 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 foi 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 ai 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 não, minha máquina gloriosa isso é um outragem mas fato não importa espere para ver que os outros milagres da ciência eu criei opa, ta nessa eu vou recriar um mundo em nome do papai jinx tchauzinho ela vai criar mais coisas para tentar detonar o look mas nós não vamos deixar não é assim não é assim não atenção no que boa ah você parece um recruta robusto, eu sou o Marechal Hon Hon estrategicamente esse deserto é incomparável e vai ser um ótimo local de treino para seus soldados assim assim que eu tiver soldados mas quem vai se juntar a um exército se eu não detiver esses yetis covardes com suas cantorias ridículas eles são o ultimo obstáculo antes de eu criar um exército para o papai jinx bem vamos lá ó oi Luke muito bem você acabou com os planos de Tess e salvou os minhocos mais um grande passo para se tornar um herói não não há tempo para descanso o Marechal Hon Hon e seu vice comandante Fof estão tentando recrutar yetis por exército de jinx essas pobres criaturas só querem celebrar seu feriado infinito em paz quanto mais você ajudar a restaurar a paz nesses mundos mais perto vai chegar do fim do livro e quem sabe de um caminho para casa enquanto isso tenho um presentinho para você espero que goste com amor Lira ó Lira né beleza bem gente mundo novo então eu já vou ficando por aqui nesse vídeo e nos vemos no próximo dê o like se inscreva no canal acione o sino para as notificações e mais o que é isso por enquanto no momento é isso até o próximo vídeo valeu